Olá a todos, eu sou Andresa Rocha, coordenadora do CF1 Braslândia. Minha missão hoje aqui é mostrar para os pais e os responsáveis como que nós podemos acompanhar os nossos filhos, tá? Eu indico que vocês coloquem o e-mail do seu filho no celular ou no computador. O celular é muito similar a isso, eu venho aqui no Gmail e coloco o login do meu filho. Nesse caso, meu filho é aluno da escola, então eu vou poder mostrar para vocês. Quando eu coloquei o e-mail do meu filho, aqui nesses quadradinhos eu tenho o aplicativo Google Sala de Aula, certo? Ao entrar no Google Sala de Aula, eu vou para a sala dele, que é o sétimo C. Essas outras salas são testes que eu faço, é o futsal, né? Do CID e também da escola. Como é que eu vou descobrir o que meu filho tem de atividade para realizar? Entendam aqui primeiro. Nesse primeira página que nós temos o mural, aqui é como se fosse uma rede social, que é do mais antigo para o mais recente, tudo que foi acontecendo na sala de aula do meu filho. Na segunda aba, nós temos a atividade, né? A aba de atividades. Nesse caso aqui, é aonde eu vou verificar quais são os trabalhos que o meu filho ainda não tem. Eu clico nesse ícone, no celular também tem a aba mural, tem atividades e tem pessoas, só que ele fica abaixo, na parte inferior da tela, certo? O ícone dos trabalhos também aparece. Eu não estou me lembrando agora exatamente onde é, mas procure esse desenho que você vai conseguir localizar. Clico nele. Aqui eu tenho a opção tudo, todas as atividades. Eu tenho a opção atribuído, que significa que o meu filho recebeu a atividade, mas ainda não realizou. É nessa aba, como nós estamos no início, então não tem nada, né? Ele já respondeu o que tinha que responder. Mas é aqui que vai aparecer quando tem uma atividade, quando essa atividade está atrasada, pendente, ela fica vermelha, pendente, tá bom? Então é nessa aba atribuídos que eu vou verificar o que falta para o meu filho realizar. Tem o devolvido, quer dizer que ele já, o professor devolveu com a nota, né? Se tiver, e o pendente, aquilo que está atrasado, muito atrasado, certo? Então assim, é interessante que a gente acompanhe os nossos filhos, né? Que nós acompanhemos os nossos filhos. E aqui em pessoas, no meu caso, né? Como aqui, o meu filho, ele consegue visualizar todos os professores, mas por aqui eu não consigo entrar em contato com o professor. Aqui também com os coleguinhas de turma, certo? Onde é que eu vou entrar em contato com o professor? Eu vou na atividade, tá vendo esse balãozinho? Quer dizer que os alunos entraram em contato e perguntaram para o professor, certo? Então quando eu tenho a atividade, eu clico nela, ver a atividade. Aqui tem um campo de comentários particulares. Quando o meu aluno, quando eu, enquanto mãe, envio uma mensagem, aqui é muito difícil o professor localizar na plataforma. Nós estamos pedindo, por favor, que não se acanhem. Tem alguma dúvida? Venha nesse comentários da turma e clique aqui, ó. Faça, tenha sua pergunta. Não tenha vergonha. Por que eu falo isso? Porque aí, quando o professor for ver, ó, tá vendo? Mudou para 8, ele, opa, tem uma mensagem nova. E na mensagem particular, não aparece essa sinalização para o professor, certo? Então, recapitulando. Quero verificar o que falta para o meu filho realizar. Preciso acompanhar meu filho. Venha em atividades, vê seus trabalhos com esse ícone, desse quadro, com uma pessoa dentro. Atribuído ou pendente. Atribuído mostra tudo, tudo o que tem e o que está atrasado. No pendente, somente o que está atrasado. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!